A história da Hanna-Barbera A história da Hanna-Barbera começa nos anos 30 Enquanto William Hanna e Joseph Barbera começaram a trabalhar nos estúdios da MGM Em setores diferentes Depois eles se conheceram e fizeram uma parceria E com isso eles criaram diversos curtas lá dentro Primeiramente criando o seu primeiro sucesso que foi Puzz Gets The Boot Que foi a primeira aparição de Tom e Jerry Assim eles criaram diversos curtas da dupla Até o final dos anos 50 Quando a MGM fechou a divisão de animação deles Forçando eles a criar seu próprio estúdio O Hanna-Barbera Productions E o primeiro desenho deles foi Jumbo e Ruivão Depois veio Dom Pixote, Zé Aquameia E o primeiro sucesso deles No seu próprio estúdio Os Flintstones